É proibido fumar, fiz o aviso que eu me É proibido fumar, agora Pois o fogo pode pegar Mas não adianta o aviso que eu me Coisa dessa que eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Estou amando loucamente Amoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas eu não sei como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu lugar E disfarcei até pra ninguém voltar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber que estou camado assim Se gostou e sofrer em mim Não sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Comigo aconteceu Buscar na namorada de um amigo meu Comigo aconteceu Buscar na namorada de um amigo meu Quando você se separou de mim Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Sofrer em mim Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você De saudade eu chorei E até pensei Que ia morrer Que eu não sabia De viver sem ti Eu não sabia Glória, quero te dizer Todo aquele prato Que chorei por ti Por ti Tinha uma saudade nessa De alguém que pensa E morre por ti Canções usavam formas simples Pra falar de amor Carrores e gente Numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo Que sonhos e emoções Dramas Com mais Com mais Aplausos